Música Governo vai investir mais de meio milhão de reais no tratamento de câncer no Sistema Único de Saúde. Pesquisa mostra que número de cidades com habitantes indígenas aumentou nos últimos 20 anos. E veja também nesta edição do NBR Notícias. Experiência brasileira apresentada durante o Seminário Internacional em Brasília mostra que cada vez mais o país coloca a tecnologia da informação a serviço do contribuinte. Ministério da Educação seleciona novas instituições de ensino para participarem do programa Mulheres Mil. CNPq Expresso vai dar rapidez e segurança à importação de equipamentos e insumos para pesquisa. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Terminou agora há pouco a solenidade de posse da presidenta e do vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia. O repórter Adilson Mastelari está ao vivo no TSE e tem as informações. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. A presidenta Dilma Rousseff, como você disse, participou da cerimônia de posse dos dois ministros e como faz parte do protocolo desse tipo de cerimônia, a presidenta não se pronuncia. Ela apenas marca a sua importante presença nesse tipo de cerimônia. A ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha era vice-presidente do TSE, é o Tribunal Superior Eleitoral e agora toma posse como presidenta do tribunal. O vice-presidente agora é o ministro Marco Aurélio, que passa a ocupar o lugar que era da ministra Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia é formada em Direito, tem mestrado em Direito Constitucional e doutorado em Direito de Estado. Ela também é ministra do STF, o Superior Tribunal Federal, desde 2006. Carmen Lúcia assume o TSE com o desafio de conduzir todo o processo eleitoral deste ano, quando serão eleitos os novos prefeitos, vice-prefeitos e também os vereadores de mais de 5.500 municípios de todo o país. Renata. Obrigada pelas informações, Adilson. O governo vai investir mais de meio milhão de reais em unidades de tratamento de câncer no Sistema Único de Saúde. O dinheiro será aplicado em infraestrutura, equipamentos e medicamentos. Veja os detalhes na reportagem de Carolina Monteiro. Elismar descobriu que tinha câncer de mama há um ano. Fez quimioterapia, cirurgia e hoje faz radioterapia. Ela, que mora em São João da Aliança, em Goiás, precisa vir até Brasília para se tratar. Elismar diz que sente falta de casa. Se tivesse o tratamento lá na cidade onde eu moro, aí todo dia em casa seria bem mais fácil. Hoje, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou mais de 500 milhões de reais que vão ser usados para reequipar 48 centros de radioterapia que já existem no país e para construir mais 32 centros, em especial nas regiões Norte e Nordeste, além do interior do Brasil. Os novos equipamentos vão aumentar em 20% a capacidade do atendimento, o que representa atender quase 100% da demanda nacional. A compra será feita pelo governo federal, que dará toda a infraestrutura aos municípios atendidos. Agora é um contrato que é único, ou seja, você compra o equipamento e a construção da sala combinados, dando mais velocidade para a instalação de centros de radioterapia, chegando ao serviço mais rápido da população. Também foi anunciada a fabricação no Brasil de um medicamento que é usado no tratamento de alguns tipos de câncer, o que significa uma economia de 70 milhões de dólares por ano. As medidas, de acordo com o ministro, buscam facilitar o acesso ao atendimento em todo o país. O Ministério da Saúde está fazendo a parte dele, que é colocar os seus recursos, fazer uma contratação nacional para distribuir esses centros de radioterapia para reduzir a desigualdade do acesso que tem no país. O nosso olhar é exatamente sobre essas famílias, as pessoas que têm que sair do seu estado para se deslocar para um outro estado e fazer o tratamento. Também foi anunciado hoje o lançamento oficial do programa de investimento no Complexo Industrial da Saúde, o PROCIS. Ao todo, serão investidos R$ 2 bilhões. O programa prevê medidas para fortalecer a indústria de medicamentos, insumos e equipamentos. E o Ministério da Saúde também anunciou esta semana o investimento de R$ 15 milhões na pesquisa de células-tronco. Os recursos vão permitir a reprodução, a produção nacional em oito centros de terapia celular. Segundo o Ministério, atualmente, grande parte dos insumos utilizados no Brasil são importados. Cada vez mais, as pessoas recorrem à internet para resolver problemas, fazer compras, pagar contas e agendar serviços. Com esse aumento de acessos à internet, a Dataprev, empresa de tecnologia e informações da Previdência Social, vem aumentando a oferta de serviços públicos. São 28 milhões de benefícios processados por mês. A experiência brasileira, que utiliza a internet e também agendamentos eletrônicos, foi apresentada na 13ª Conferência Internacional de Tecnologia da Informação e Comunicação e Seguridade Social. Até sexta-feira, Brasília cedia as atividades que contam com representantes de 70 países. Eva agendou o atendimento por telefone e hoje veio fazer a perícia na agência do INSS. Ela conta que com dia e hora marcados, fica mais fácil para quem precisa do serviço. A dona de casa tem 62 anos e por causa de problemas de saúde, ela agora corre atrás do auxílio doença. Está difícil por causa da minha coluna, porque eu não aguento mais que é em pé. Eu estou até com dois caroços aqui debaixo do pé, porque minha coluna está cada dia ficando mais grave. Eu estou sentindo muita queimação, dói muito, eu já não estou conseguindo dormir mais desse lado. Dormo só do lado esquerdo e de costa, quase não aguento também. Então está muito difícil, é por isso que eu ando batalhando já esse tempo todinho para ver se eu consigo. A comodidade que hoje o INSS oferece como agendamento eletrônico e a possibilidade de acompanhar processos pela internet sem precisar ir até uma agência é obra da empresa de tecnologia e informação da Previdência Social, a Dataprev. É essa empresa que monta os sistemas e cuida dos dados que a Previdência utiliza para atender a população. São mais de 28 milhões de benefícios processados por mês e quase 50 mil equipamentos conectados à rede do INSS. É um vasto cabedal de informações e dados que tem que estar à disposição da rede de atendimento do INSS por todo o país para que eles possam atender o público. Eles hoje fazem mais de 250 mil atendimentos dia. E esse atendimento é todo feito a partir de sistemas que são suportados por nós. É na sala de monitoramento do INSS, abastecida pela Dataprev, que se acompanha tudo o que é movimentado nas agências do país. Uma ferramenta que ajuda a melhorar a gestão do serviço. Aqui é possível, por exemplo, saber em tempo real quantas pessoas estão sendo atendidas e quanto tempo dura o atendimento. Se o tempo de espera passar de duas horas, o sistema emite um alerta e imediatamente a agência é acionada para dar informações sobre o que está acontecendo. Nosso objetivo aqui, além de saber o que está acontecendo, é buscar resolver os problemas que impedem o atendimento nas agências da Previdência Social. Neste seminário em Brasília, representantes de 70 países discutem o uso da tecnologia nas políticas sociais, em especial na Previdência. Uma oportunidade para ensinar e também aprender. Pelo trabalho desenvolvido pela Dataprev e o INSS, o Brasil já é uma referência. Cada vez mais nós precisaremos de tecnologia da informação para acelerar os processos de trabalho, para colocar essa tecnologia a serviço da sociedade. Isso faz com que os serviços sejam mais ágeis, mais precisos, com menos possibilidade de erro e principalmente menos possibilidade de fraudes. Então, quando você tem um sistema todo monitorado, um sistema todo interligado, que faz com que o país todo fale a mesma língua, o país todo utilize o mesmo sistema, você tem controle, você tem rastreamento, você tem precisão e você tem rapidez. Os desembarques de voos domésticos cresceram cerca de 5% em março, na comparação com o mesmo período do ano passado. Foi o melhor mês de março da série histórica, que mede a movimentação de passageiros nos aeroportos brasileiros desde 2000. O dado foi divulgado hoje pelo Ministério do Turismo. O programa Mulheres Mil, que tem como meta elevar a escolaridade e a formação profissional de brasileiras em situação de vulnerabilidade social, está sendo ampliado para mais institutos federais de educação em todo o país. Lançado no ano passado, o Mulheres Mil quer atender cerca de 100 mil brasileiras até 2014. Antônia é artesã e agora faz o curso de camareira do programa Mulheres Mil. Além das aulas práticas, ela também aprende sobre cidadania e direito das mulheres, português e informática. Antônia conta que quer se preparar para atender bem os turistas que vão chegar ao Brasil para a Copa do Mundo de 2014. O que eu quero um dia é ser uma camareira, sair de lá, porque a gente já tem a expectativa de sair de lá com o emprego garantido, porque quem já está formado, mas para isso a gente tem que pegar todas as aulas, é importante não faltar as aulas. E é o que eu quero, né? Ela não chegar na Copa, eu estar lá com o emprego garantido. A dona de casa, Rosângela, também faz o curso, que dura cinco meses e tem a expectativa de ajudar na renda da família. Trabalhar, ajudar meu marido, que só ele que trabalha em casa, né? E agora eu trabalhando, né? Duas pessoas trabalhando é bom demais, né? O programa Mulheres Mil está presente em 112 institutos federais de educação e atende mulheres em situação de vulnerabilidade social. Elas têm a oportunidade de voltar a estudar e aprender uma profissão. O programa Mulheres Mil tem o objetivo de trabalhar, fazer a formação de mulheres que têm baixa escolaridade e situação de vulnerabilidade social. A nossa expectativa e o nosso esforço de direcionamento do curso, inclusive, é nesse sentido, assim, que de acordo com o potencial delas, a gente tenha um curso que possa lhes oferecer empregabilidade, né? Resultar em trabalho com carteira assinada ou trabalho a partir da capacidade empreendedora delas mesmas, seja individual ou seja coletivo. Em todo o país, já são oferecidas 20 mil vagas. Agora o Ministério da Educação está selecionando novas instituições para participarem do programa. Cada núcleo vai receber 100 mil reais para início das atividades ainda neste ano. Esse é um programa do Ministério da Educação que fez uma chamada pública em que a gente apresentou um projeto para trabalhar com 100 mulheres ao longo desse ano de 2012. Recebemos um recurso de 100 mil reais para todo ano, para atender as 100 mulheres. E dentro desse recurso de 100 mil reais, uma parcela do recurso é utilizada por uma bolsa mensal que elas recebem. Com a ampliação, vão ser criadas 10 mil novas vagas neste ano. O programa Mulheres Mil tem a meta de atender, até 2014, 100 mil brasileiras. Mais de 80% dos municípios tem brasileiros que se autodeclaram índios. Um estudo do IBGE divulgado hoje mostra que o número de cidades com habitantes indígenas aumentou nos últimos 20 anos. Em todo o país, 817 mil pessoas se declararam indígenas em 2010. 500 mil a mais que em 1991. Edneide Maria da Silva é da etnia Articum. Ela nasceu e cresceu numa aldeia indígena em Pernambuco. Há três anos, foi estudar nutrição na Universidade de Brasília. Vivi com minha família, meus irmãos, pai, avó. E estudava na escola da aldeia. Fiz o primário completo até a quarta série. Um estudo do IBGE mostra que o número de cidades com habitantes indígenas aumentou nos últimos 20 anos. Em 1991, havia populações tradicionais em pouco mais de um terço dos municípios brasileiros. Hoje, os representantes de populações nativas estão em oito de cada dez cidades. De acordo com o presidente da FUNAI, o número pode ser explicado porque, como Edneide, muitos outros indígenas deixaram a terra natal. Mais indígenas saem da sua aldeia para passar um tempo num município fora da sua terra indígena, por razões como, por exemplo, o acesso à educação, a universidade, inclusive, o ensino superior. E outras razões também que levam o indígena a sair da sua aldeia e passar um período, morar um período nas cidades e em outros municípios, para que ele possa ter acesso à educação, etc. O estudo também mostrou que a presença indígena aumentou na zona rural e diminuiu nas áreas urbanas. Para a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, o motivo podem ser as demarcações de terras dessas comunidades. Cada vez que uma terra indígena é reconhecida, mais municípios integram aquela terra indígena e, portanto, também os indígenas passam a ser reconhecidos muitas vezes ou se autodeclaram de uma forma mais visível. Para representantes dessas culturas tradicionais, também está aumentando o orgulho que eles sentem das próprias origens. Hoje o povo está lutando mais pelo que ele acredita. Antes não, eles se recatavam, tinham medo de declarar o que é, que antes era muito discriminado. Tipo, os índios, negros, hoje ainda é, mas hoje o pessoal tem mais coragem de enfrentar aquilo que ele acredita. Então, eu tenho muito orgulho, sim, de vir de uma comunidade indígena, de ter costumes diferenciados de algumas pessoas. Não que eu queira ser diferente, mas porque, querendo ou não, a gente acaba sendo um pouco diferente com relação a isso. O Brasil é uma diversidade e eu faço parte dessa diversidade, contribuindo com o meu costume, com as coisas que eu trago do meu povo. Desde o anúncio da redução das taxas de juros e o lançamento dos pacotes Bom para Todos, no último dia 12, o Banco do Brasil registra um volume nas linhas de crédito pessoal 45% superior à média verificada em março. Os créditos liberados nos últimos quatro dias já ultrapassam R$ 1 bilhão. A média diária de desembolso é superior a R$ 270 milhões. O aumento na procura pelo financiamento de veículos já chega a 93%. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reuniu nesta quarta-feira e decidiu baixar a taxa básica de juros de 9,75% para 9% ao ano, em um novo corte de 0,75%. Esta foi a sexta redução consecutiva da taxa. Acabou agora há pouco a primeira conferência anual de alto nível da Parceria Governo Aberto, um fórum internacional que reúne representantes de governos e da sociedade civil para incentivar práticas de promoção da transparência e debater ações de combate à corrupção. A repórter Priscila Machado tem as informações. 72 países participaram da conferência e o Brasil foi citado como modelo no combate à corrupção. Quem está ao meu lado e tem mais informações é o Luiz Navarro. Ele é secretário executivo da CGU. Por que o Brasil foi citado como exemplo positivo? Olha, eu acho que pelas ações que o Brasil tem desenvolvido no combate à corrupção, na promoção da transparência, é incontestável a liderança da presidenta Dilma, mundialmente reconhecida. E eu acho que nos últimos anos, e o portal da transparência é um exemplo disso, o Brasil avançou muito na questão de dados abertos, de maior informação para o cidadão. E quais foram os resultados dessa conferência? Os resultados, eles estão demonstrados nos planos de ação que cada país que faz parte da parceria tem que apresentar. E que representam os compromissos que os estados, que os países assumem com os seus cidadãos e com a comunidade internacional de continuar avançando na promoção da transparência e em dados abertos. E como o cidadão pode participar nesse processo? Olha, eu acho que o Brasil está vivendo um momento muito importante. No próximo dia 16 de maio, entra em vigor a Lei de Acesso à Informação. Todos os cidadãos poderão requisitar documentos do governo, seja das prefeituras, dos estados, do governo federal, do poder legislativo, judiciário e executivo. Esse é um momento muito importante para a democracia brasileira. Muito obrigada pela entrevista. Quem quiser saber mais sobre a Lei de Acesso à Informação e a parceria de governo aberto, pode acessar o site da CGU. Um sistema eletrônico lançado hoje pelo Ministério da Agricultura e pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, reúne dados de criação e transporte de animais nos 27 estados brasileiros. A plataforma garante maior credibilidade e transparência, agilidade na coleta de dados sobre o trânsito de bovinos e a integração de vários sistemas de controle, inclusive sanitário. Os registros dos estados devem ser integrados ao sistema em até 60 dias. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a partir de 1º de julho, todas as guias de trânsito animal precisarão ser eletrônicas, emitidas a partir do sistema da Plataforma de Gestão Agropecuária. Os estados que já fazem esse controle de forma eletrônica também terão que migrar as informações para o sistema, que será fornecido pelo governo federal. Dessa forma, todas as informações referentes ao rebanho brasileiro vão ser centralizadas no Ministério, garantindo agilidade no processo de elaboração de políticas de apoio ao setor e a interrupção do trânsito de bovinos entre regiões e estados no caso de problemas sanitários. Mais detalhes sobre a Plataforma de Gestão Agropecuária estão no site do Ministério da Agricultura. Começou a funcionar nesta quarta-feira no aeroporto de Brasília o sistema CNPq Expresso. A ideia é reduzir o tempo de liberação na alfândega de insumos e equipamentos importados destinados à pesquisa. Um selo e uma fita adesiva vão identificar e padronizar as cargas com material de pesquisa científica. A identificação será colocada na carga pelo exportador. Além da identificação da carga, um e-mail deve ser encaminhado a Infraero assim que a encomenda for despachada. A mensagem deve informar o número do voo, do container e a previsão da chegada da carga. O CNPq Expresso já está funcionando em três aeroportos, Galeão no Rio, Cumbica em São Paulo e Viracopos em Campinas. E até junho deste ano, outros sete aeroportos passarão a contar com o novo sistema. A atracação da carga é imediata e logo depois que a Infraero faz o processo de atracação, imediatamente todos os processos subsequentes são agilizados por Anvisa, por Receita Federal e por Vigia Agro. O sistema CNPq Expresso, que dá tratamento diferenciado aos materiais de pesquisa, é uma antiga reivindicação da comunidade científica brasileira. Isso certamente vai trazer uma boa ação para a comunidade científica, para acelerar essa chegada de equipamentos e principalmente reagentes químicos. Dentro do novo processo, a Universidade de São Paulo desenvolveu um sistema de informação, um tipo passo a passo, para importar com segurança esse tipo de carga isenta de impostos. Aliado a esse CNPq Expresso, foi criado um outro sistema. Qual que é a vantagem dele e o que foi criado para que isso seja ajustado a esse programa? É um sistema tutorial, denominado Tutorial Importação para Pesquisa, que visa apoiar os pesquisadores e as instituições que realizam pesquisas, importações para pesquisa, disponibilizando tanto conhecimento quanto informações relacionadas a formulários, a links onde eles podem buscar informações específicas de um determinado assunto. E a gente está fazendo uma nova versão, melhorando ele para incorporar novas funcionalidades, sempre tentando atender e esclarecer as pessoas que fazem importação para pesquisa. Nós ficamos por aqui, para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho